Música Acho que Minas está muito bem servida de liderança e de governo e com certeza vai oferecer ao Brasil uma das melhores lideranças que é o Aécio Neves. O Aécio colocou Minas no cenário nacional e voltou a ser Minas como era no tempo de Tancredo, no tempo de JK. Minas voltou a ser falada e o nome do Aécio é falado em todos os jornais, em todas as mídias, é falado por todos os cantos, por todas as rodas, por todos os bares. Sempre se fala no Aécio e nos táxis o Aécio é o nome nacional.